Salve, salve, gurizada! Começando mais um programa Churrasco Bagual. Hoje, uma receita especial de estira, feito na família. É isso aí. Quer saber como é que faz? Então, vem com o bagual e partiu para o churrasco. Salve, salve, irmãos! Como eu falei para vocês, essa receita especial de estira, feito na parrilha, isso mesmo, feito mais fácil que é na parrilha, nós vamos precisar de duas linguiças assadas, muzzarela, farinha de trigo, um tomate, ovo, uma colher de sobremesa de sal, uma de sobremesa de açúcar, uma colher de chá de óleo vegetal, uma pintada ali com orégano, de 150 ml de águia. E vá acompanhando, porque essa receita é muito fácil. E como, de costume, como eu falei, a linguiça assada, sim, por quê? Porque ela já tem uma textura igual a uma calabresa. Então, eu vou picar ela na água para trazer a textura, porque eu vou fazer esquilas recheadas de linguiça, com queijo e tomate. Mas, a criatividade é de vocês, vocês podem estar recheando do jeito que vocês quiserem. Pode ser com carne meida, pode ser com... com prócolis. A criatividade não tem limites. Você pode estar também rechendo com costela, teada, carne seca e, diariamente. Mas vamos começar aqui, eu só limpar a minha tábua. E vamos começar aqui, ó, ligando a linguiça. Então, eu disse que ela já está passada, ela fica mais fácil de bordar. Já vamos aproveitar o meu embalo e já vamos picar o nosso tomate. daquele jeitão. E aí, avisada? Agora, aquela arrastada na brasa, aquele jeitão, todos nós já sabemos, é que vamos só espalhar aqui o nosso braseiro, para debaixo da nossa ceilha. e agora, nós vamos fazer o recheio. Vamos dar um cozimento aqui na barriga mesmo, desse jeitão. Vamos vou dar um pouquinho de óleo só para não grudar. Acrescentar a nossa linguiça e carne. E vamos também acrescentar o tomate. E só uma pitadinha e poréca. Aguau, vai sal? Não, aqui não vai sal, porque a linguiça já é temperada e não há necessidade da gente estar colocando mais sal nela. Vamos só misturar os ingredientes para poder puxar mais o sabor para a nossa esfirra ficar saborosa. desse jeitão. Vamos deixar ele dar um cozimento aqui somente para soltar a umidade do tomate e poder incorporar o sabor no aqui com o orégano. Então eu digo que aqui trouxe uma textura como se fosse uma linguiça calabresa aí, realmente, que eu vou mostrar para vocês aqui como é que realmente ela trouxe essa textura, Logo mais, daqui a pouco já vou mostrar para vocês como fazer a massa das tortilhas para a gente poder fazer a nossa receita da andamento. Vocês vão acompanhando aí vendo como é que posso fazer essa massa que não precisa sovar. Esse é o grande detalhe. Massa sem sovar feito na tarilha. Nós vamos fazer aqui na chapa vocês vão ver como é facinho e depois vocês vão ver o processo do assado das esfirras também. olhe aí, olhe aí, e pronto, está aqui em cima da braça porque é um prazer a gente estar sempre cozinhando em cima desse braseiro bonito da farrilha e logo logo teremos muitas novidades fazer lá na estância de frasco do agosto que eu vou estar passando para vocês receitas novas diferenciadas para se fazer na parrilha vocês vão utilizar ela como fogão a lenha vocês fazem inúmeras inúmeras mesmo receitas mais prático e rápido para vocês estarem servindo para os seus convidados seus clientes seus amigos seus familiares e vamos fazer a nossa massa que vai 150 gramas de farinha de trilho uma colher de uma colher de sobremesa e açúcar uma colher de sobremesa de sal vamos dar uma mexida nela aqui com o e vamos acrescentar no óleo uma colher de chá de óleo e agora vocês vão acrescentar 150 ml de água esse aqui é para começar os 150 ml de água vocês vão mexendo e vão ver que a massa vai endurecendo conforme vocês vão mexendo em poeco só que não é essa massa firme que eu quero quero uma massa mais mole ou uma massa de panqueca mesmo então acrescentar um pouco mais água que tem que ser aos cor para você não perder o lembrando que nessa massa não vai leite não vai ovo somente o que eu estou te passando aqui vocês podem estar notando que a massa ela já não gruda mais não gruda mais no poeco é essa massa que eu quero para nossas tortilhas só dá uma ligada aqui no espaço na beleza nosso vestido já está pronto então vou reservar ele aqui na minha tábua deixar ele aqui descansando bonitinho e vou puxar nossa chapa para a gente poder fazer as nossas tortilhas e fazer a nossa estela eu vou mostrar para vocês agora como transformar a fulas queira em um porno vamos puxar ela aqui acrescentar um pouquinho de óleo para amassar a outra lugar agora se tu tens uma frigideira com antiaderente aí na sua casa fica mais prático aí é como é necessidade do óleo mas aqui como vou fazer na parrijia eu vou precisar dar mais espalhada aqui na base para que enxerga de a manhã perjual agora nós vamos utilizar uma concha fazer as porquilhas e e colocando espalhando espalhando mesmo com Olha aí, gurizada, dá só uma olhadinha como é que ficou as nossas torquilhas. Deixei tudo do mesmo tamanho, deixei bem montado aqui, agora nós vamos, um passo que requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, que é a hora de fechar ela e poder dobrar ela para ela não quebrar, é que ela está bem elástica, então ela vai ser meio de quilo e ela, aqui nós assamos ela, só que nós não viramos ela, assamos ela só de um lado, o lado que ficou para a chapa, vamos virar ela para cima, que é onde ela vai receber o recheio, então nós vamos, é montar aqui o nosso recheio com a linguiça do queijo, tomate, agora nós vamos pegar um outro e vamos separar a clara da gema, porque assim ela vai pincelar a gema por cima para ela pegar aquela corzinha bonita e a clara agora nós vamos usar ela para selar, para grudar a massa, vai acompanhando aí Guilherme, olha aí Guilherme, vamos começar aqui com a nossa primeira tortilha, vamos acrescentar aqui o queijo, 灰 luja, o queijo, no vento, o curio não pode ser exagerado, então tem medo dele estourar, entendeu? Vamos pegar aqui a nossa linguiça, do cheiro de linguiça, vamos dar uma pressionada para a mão ela poder compactar bem e com muito cuidado com a mão o queijo está e com a massa do queijo está e com a massa do queijo está e com a massa do queijo está. E vamos fechando a nossa tortilha, fechando a massa e vamos apertando ela com os dedos para ela grudar. Agora vamos pegar o pulmão e vamos separar a clara da gema. Vou colocar a gema nesse pote menor. Vou colocar a gema aqui porque aqui eu vou mexer. Vamos dar as pinceladas aqui na nossa tortilha. Vou deixar aqui reservado. E agora nós vamos passar aqui nas bordas para ajudar a fixar ela para ficar bem entravadinha. E vamos fazer esse processo aqui todos. Não precisa ligar que vai ficar perdendo igual a pastela. Só certificar aqui que ela não grudou na taba também né. Olha aí Fica então como é que fica ó. Tá vendo? É isso aqui que eu quero. É esse padrãozinho. E vamos terminar de fechar aqui o restante. Olha aí Fica. Aça amarelinha que é que ficou. Agora vamos levar ela para a brasa. Agora é o lugar onde eu vou mostrar para vocês como transformar a barrilha em um forno para fazer esse pelo assado aqui. Essas maravilhas de estigas de linguiça. Vá acompanhando aí gurita. Olha aí gurita. Esse aqui é o lugar que eu venho falando para vocês. Aqui eu tenho essa chapa de ferro. Ela é do meu equipamento da barrilha Campeira da Ferritu. Eu vou estar utilizando hoje ela na minha barrilha. O braseiro está embaixo. Vou deixar ela só dar uma leve aquecida na chapa. Vamos juntar aqui também. Um pouquinho de óleo. Vai ter perigo da nossas esquinas grudar. A alta temperatura aqui na nossa chapa. O lugar que eu sei que eu falo para vocês aqui é o seguinte. Eu tenho uma forma aqui que ela não serve mais para poder fazer o assado que eu fiz. Eu simplesmente fiz essa gambiarra. porque eu falo que a NASA tem que estudar. É os brasileiros, principalmente os gaúchos. Porque são fantásticos. São pioneiros nas gambiarra. Então eu fiz isso aqui para poder, ó, abafar. Vou botar em cima aqui para poder fazer o meu assado. que está aqui. Esse é o pulo do gato. Agora eu vou afastar a brasa. Eu vou tirar debaixo da minha chapa. Porque é avançado pelo pulo do gato. Então eu vou colocar a juguinha aqui da nossa espátula. O pulo do gato com todo o cuidado, ó. As maravilhas. Eu vou posicionar ela de um jeito. Para poder caber todas, né. E assim, a gente consegue finalizar uma assada aqui de primeira. Eu acho que vai caber. Certo. Aqui, ó. Está ajeitado. Agora nós vamos abafar com a nossa tripa, que eu falei. Então eu sou bom fazer essas coisas. Nós vamos andar brasileiro para cima. Vamos pegar uma vasinha e vamos pegar aqui por cima aqui da nossa tampa. Porque agora eu quero que ele passe e febrir aquela crostinha. Aquela crostinha por cima da esquina. Para ficar bonito o nosso prato, a nossa apresentação. Vamos lá. Vamos que vamos aí, ó. E é bom que ele tem esse pegador aqui. Você consegue simplesmente, ó. Levantar para poder ver o ponto. Para você poder enxergar o que você está fazendo aqui. Eu vou fazer. Eu não vou fazer. Eu vou abrir. Eu vou fazer... Eu vou fazer cagar. Eu vou fazer mais braça aqui para ele poder pegar um ponto. Estou vendo aqui que está meio empaçado, aqui não é a vista de vocês não, eu estou defumando uns trens ali na minha pit marker ali, e no meio de semana, no meio de semana eu trabalho e tenho que utilizar um pouco também os meus assados, para quem não sabe, eu vivo 100% da minha renda só de churrasco, tanto os eventos quanto no restaurante, e logo logo estaremos com um curso aí de churrasco, um curso totalmente online, formando assadores aí para vocês que poderem faturar uma graninha aí, e lembrando que nós temos nosso e-book com mais de 20 receitas, esse e-book aí que nós estamos falando, ele tem mais de 20 receitas, escrita, é, para você poder fazer na parrilha, fazer no fogão, onde você quiser, aí na sua casa aí, e impressionar seus cuidados, é mais barato do em pastel, como já te disse, custa apenas R$ 9,90, vou deixar o link lá também, lá no Instagram, arroba a chefe bagual, e o churrasco bagual, oficial, vamos ver como é que está ficando esse brengue aqui, oh, que beleza, ó, está assando, bonito o negócio aqui, vocês vão ver que espetáculo que vai ficar, esse, essa espira, é muito simples, uma massa fácil de fazer, não precisa sovar, e vai servir muito aí, com entrada de churrasco aí, até mesmo para um prato principal, um prato diferente, que você queira lançar aí no seu estabelecimento, ou simplesmente fazer aí na sua casa, vá acompanhando aí, Guilherme, vamos ver como é que está ficando o negócio lá, já que der pronto, já vou trazer já, para não fazer, pois é que vamos... vem agora, como é que umas nossas mechichas, dentro da pareninha, mas antes de experimentar aqui tem que se inscrever aqui no canal Churrasco Pajol, compartilhar com os amigos, deixar um like, deixar um comentário e seguir as nossas redes sociais Churrasco Pajol e Chef de Pajol BBT, vá acompanhando aí porque lá tem muita coisa boa que vai ir lá nos jogos, você vai compartilhando com os amigos, vamos ver como é que fica essa delícia aqui. Bom, agora chegou o momento difícil né, que é o momento de degustação, opa, esse aqui é sem queijo, pelo queijo, ó, eita, beleza hein, vamos ver como é que ficou esse negócio, como é que deixa isso aí? E a próxima é bom Cuidado Que receita top Muito fácil, rápido de fazer Caramba, isso aqui vai agradar muito a sua família Vai agradar o seu panadário também Então faça na sua casa Mande essa foto aqui Se você fizer aí, mande lá nas nossas redes sociais Cheque o baguato, o rato o baguato Nós vamos estar repostando também Deixe um comentário E até o próximo vídeo